Sobe, sobe, rapaziada! Lucas Bete trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje trouxe aqui os dois casais de crushes. Casais. Ai, que legal. Temos aqui a Alice Maria, Luizinho, o crush malvado, que é o Pedrinho, e a Riqueli. Ai, que legal. E hoje vamos fazer uma competição, um desafio. Vai ser uma guerra de casais de crushes, certo? Certíssimo. E o desafio de hoje vai ser o desafio da sinuca. Impa, par. Todo mundo sabe jogar, todo mundo já jogou. Papai, eu não sei. Quem não sabe? Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Você sabe jogar? Impa, par, eu não sei jogar muito não. Então, pera aí, vamos fazer quem mata mais bola. Quem mata mais bola, pode ser. Quem mata mais bola, tá bom? Então é isso, rapaziada, eu quero sangue dos olhos dos casais, hein? Ô, Lucas, posso ser o seu casal pra mim jogar? Vem aqui pra você assistir, João. Se você quiser assistir, eu vou assistir. Vem assistir. Venha, venha, venha. Ó, vamos lá, então. Não, 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 não. Pode voltar aqui, Luiz. Vamos fazer um negócio junto. Joques, joques, joques. Joque é um pouco entre vocês dois. Vai lá. É três, hein? Não. Uma. Fogo aí. Vai, calma, espera, calma. A compressa, Sabrina. A torcida aí, a torcida. Não, eu tô torcendo pra você, não. Tá torcendo aí pra Alice? Só pra Alice. Olha, Riqueli. Eu tô torcendo pra Riqueli e pra... 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 E pra mim. E pra Alice. Não... É isso? Aí, gente. Luiz já estourou. Começou, hein? Começou. Você vai contar os pontos, Luqueta. Quem tá quer o Curso Malvado. Vamos lá. Vai lá, Curso Malvado. Vamos ver se você é bão mesmo. Uou! Vem, Alice. Vem, Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. Vai, Alice. Mostra o seu talento. Mostra o seu talento. Mostra o seu talento. Porque você veio. Você já jogou comigo, você boa. Sua bosta é boa. Oh! Vai, Riqueli. Vai, Riqueli Maria. Riqueli. Você, Riquelinha. Faz o que você... Vai, Riquelinha. Vai, Alice. Vai, eu vou fazer. Vai. Oh, 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 oh. Quase ali. Agora vem pro Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Ok. 1x0 pro time do Luiz e pra Alice. Certo? Eita, eita, eita. Quase. Eita, agora eu costumo roubar. 1x0 pro Luiz. Vou furar só na frente. Agora eu. Agora é a vez da Alice. Tem uma na boca. Vai lá, Alice. Eu não consigo mais nada. Então joga no Luiz. Olha, Luiz. Tem ângulo. Caída. Aqui, ó. Tem... Eu quero jogar essa daqui. Toma. Qual que é bom? Eu não consigo. Só joga no Luiz. Ah, o que é? 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 Não, pera aí. A Alice não acertou nenhuma bola. Eu acho que por ela não ter acertado. Vai. O outro para a Riqueli e para o curso malvado. 1x1. 1x1. Por quê? Você não acertou nenhuma bola. É que não pode acertar. Tem que acertar pelo menos 1x1. Aí... Tira uma bola. Aí já acertou mais. Vai. Tá 1x1, hein, gente. Tá empatado o jogo. Vai lá, Luiz. Vai, Luizão. Vai, Aline de mão lá. Eita, eita. Tá surpreendendo o sogrão, ó. Olha, o sogrão. Ah, o sogrão foi pra mim, Guilherme. Aí. Eita, desafiou você, viu, João? Bom, gente, o jogo segue 1x1 e... Firme é firme. Firme é firme. E esse vídeo vai virar um filme. Vai mesmo. Pode. Pode. Boa, 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 boa. Vai, Riquel. Vai, Riquel. Vai, Riquel. Vai, Riquel. Vai, 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 Riquel. Luizão, vez do Luiz. Você vai errar. Ah, mal! Agora é a vez do... Toma, Alicinha. Cochumalada. Ó, bem melhor que o Luiz já. Ó, eu matei. Ele matou? Não. Vai, Alicinha, vai, Alicinha. Vai. Ó, Riquel. Olha, Riquel. 2 mil anos depois. Ó, 2x1. Pra Alice e pra Riquel. Pra Alice e pra Riquel. Quer dizer, pra Alice e pro Luiz. Pra Alice e pro Luiz. Até eu tô perdido já, senhor. Não, mas eu vou bater o João. Ele matou. Ele matou e continua. Vamos lá, vamos lá. 3x1. Muito bem. Vantagem. Vantagem. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Sua vez pra Wella, é agora a hora. Pra Alice e pro Luiz. 2x2. Olha aqui. O Machi Show pra vocês. 3x2. 3x2, é. 3x2. Olha lá. 3x3! 3x3! Juma, Luiz! O jogo está muito bom. Está empatado. Vai, Alice! Olha o que vai mudar no seu lugar. Olha o que vai mudar no seu lugar. Vai que você consegue. Você não consegue. Errou, mas você acertou o bolinho. Acertou a bolinha. Tenta acertar o que ele vai. Sério? Você consegue, Riquel. Deixa o time ruim. De novo, você. 4x3. Está 7 já, Riquel. Vai, vai, vai. Agora é o Luiz. É o Luiz, hein? É o Luiz. Moça! 5x5. 4x4. 4x4. Está empatado o jogo. Luiz é bom. Luiz é bom, hein? Nossa, quase. Na trave. Olha, ainda deixei difícil para eles. Vai que você consegue. Vai, vai, vai. Alô, 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 matou. Na onde, cara? Quem que é a vez agora? É Alice. Não, Alice já atacou. Não, foi ele. É você. Não, agora é... Se foi ele, amigo, Alice. Não, mas foi ele e depois Alice. Ai, estou perdido. Vai, Alice. É Alice. Vai lá, Alice. Eita. Boa, Alice. Boa. Eu sei. Vou ganhar esse jogo. Eu estou com a sua vida. Esse aí que ele vai lá. Esse aqui vai. Esse aqui vai. Eita, quase. Quase, quase. Quase. Boa, Clodinho. Tá quase. Tá quase. Oi, meu filho. Se cair, perdeu. Perdeu. Perdeu, Zé. Ele roubou a bola. Perdeu um ponto. É um ponto que perde? Isso. Caiu uma bola. Agora está um a mais para vocês. Tá. Tá quase. No meio para a última bola. Vai, vai. Você consegue, você consegue. Vai, Marvado. Vai, Marvado. Vai, Marvado. Vai, Marvado. Quase, quase. Quase, quase, meu filho. Olha a vermelha ali. Por favor. Eu sei que você consegue. Você consegue. Vai, Alice. Foi por pouco, minha filha. Quase. Por pouco. Quase. Quase, mano. Quase. Não, tá com ele. Não, tá com ele. Só com essas duas a gente vai. Eita, quase. Eita, matou aqui agora. Vai, Luiz. Vamos saber. Eita, vai matar a Luiz agora. Vai, Luizão. Matou. Ai, meu Deus do céu. Só tem uma. Só tem uma. Quem fizer essa bola, ganha. Não, bota ali. Nossa. Eita, pega. Eita, pega, Luquel. Ixi, gente. Mano, vocês jogaram muito bem. Eu tô perfeito. Desculpa, gente. Mas, dessa vez, a vitória foi do Luiz e da Alice. Jogamos muito. Puta jogão da hora. Quase empatou. Quase. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais desafio de casais de crush, comenta aí embaixo. Eu e o Luquinha. Deixar muito like. Eu e o Luquinha. Eu e o João. Eu versus o Luca. Eu versus o Luca. E é isso, rapaziada. Dá todo mundo tchau aí. Tchau. Tchau, hein. Tamo junto, vida boa. Beijo é nice. Tchau.